Só vieram e vieram muito loucos, aí mandaram um vídeo no grupo do WhatsApp, os anãos xavecando as moeras ontem, eles chegaram, a maioria dos anãos está virados, eles nem dormiram ainda. Mas não fica, ele tá virado? Tá, tá virado, tá virado. Aquele anão cowboy tá virado, tava xavecando uma loira ontem. Olha, joga, falta, falta do Jairzinho, já ficava muito bem. Atleta, joga bem, eu escutei ele falando ali. Atropelou ele, atropelado, toma carreta aí. Olha o tamanho da bunda daquele anão ali. Que isso, não, então ele se jogou. De burruzão, de burruzão. Por que o cara não tem a bunda bonita desse jeito? Olha o juiz contando as palavras. Olha o juiz, não bota isso. Olha o mito de jovem aí. Olha lá, o juiz, ninguém merece o juiz, ó. É o mito de jovem. O juiz tá maluco, de fato. Não parece mesmo? Olha o gordão de gordão que tá, olha o gordão da juiz. Cadê o gordão? Onde ele tá? Olha o passinho aqui agora, Jairzinho na competição. Olha lá, quase. Passou lá mesmo esse. Fica de cabelo ali agora, a galera já só tem um psiqueto, eles fazem uns pedaços, hein. Foi mesmo? Nossa, tomou na cara. O que foi isso? O que foi isso? A cara dele pelo menos voltou no lugar, você viu, Lê? Sim, agora pelo menos tá mais bonito, né? Eu gostei muito da silhueta do corpinho do juiz. Parece o Michael Azalc. Olha, vai sair na mão do juiz. Vai sair na mão do juiz. Falou que meu jogo tinha de cunho. Ô, juiz. Ô, juiz. Você tá atrapalhando o andar de jogo. Andar de jogo. O jogo tá atrapalhando. Como que eu tô atrapalhando. O guardaço tá pedindo o seu filho. Pô, 10 minutos, porra. Vai, Juiz, vai. Pegou na mão, hein. Eu acho que foi em penalti, não. Foi na barriga. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Agora mais uma pica. Vamos dando ali. Sentando o peteleco pra cima dos anões. Olha lá. O que tá acontecendo com esse juiz, Paulinho? Tá. Vai ter que contar pela primeira vez. Aí assim, não tem. Ele se... Ele falou que nunca beijou na boca, sabia? Beijou não? Não, o cobertor do peito. Ah, ele falou. Ele falou que nunca beijou na boca. Ele deu um selinho, né? Deu um selinho. Deu um selinho na menina aí. É, vamos ver se a gente pega ele. Dá um linguão hoje. Na FIC. Certo? Boa. É isso. Daqui a pouco a gente vai fazer a transição. Tá aí agora. O que ele tá fazendo com as cartas? Tá na mão, velho. Explica a existência do nosso querido amigo do velório do carneiro. Olha o jogo de corpo. É agora. É agora. O momento certo. O lance. O gol.